Olá, corretor imobiliário é parceiro. Meu nome é Paulo, eu sou gestor do canal de parcerias da Vitacom e o motivo desse vídeo é para te convidar a se cadastrar conosco no nosso portal. Teremos um grande ano pela frente, um ano em que temos pelo menos 4 lançamentos ainda no primeiro semestre. Então venha nos visitar no nosso showroom na Avenida Hélio Pelegrino, no número 1701, para a gente poder conversar, estreitar e colher muitos frutos ainda esse ano. Estarei te aguardando.